Temos três retas numéricas diferentes aqui. Em cada uma delas estão assinaladas algumas marcas. Isto é menos 2, isto é menos 10, menos 5 e menos 11. O que temos de descobrir é o que o ponto azul representa. Vou dar-vos uma pista. A cada marca não corresponde necessariamente o incremento de 1. Pode ser mais do que 1. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Tentem descobrir que número representa o ponto azul nestas retas numéricas. Muito bem. Então, comecemos pelo primeiro. Esta marca é o menos 2. Esta é menos 10. Temos de descobrir que número representa esta marca azul, que está à esquerda de menos 10. Para irmos de menos 2 até menos 10, o que temos de fazer? O que temos de fazer é a menos 2 para chegar a menos 10. Temos de subtrair 8. Então, andar duas marcas para a esquerda é o equivalente a subtrair 8 unidades. Se andarmos mais duas marcas para a esquerda, subtraímos mais 8 unidades. Portanto, aqui deve ser o menos 18. Se andarmos mais duas marcas para a esquerda, subtraímos 8 unidades mais uma vez, menos 8 menos 8 é menos 26. Podíamos ter resolvido isto ainda de outra maneira. Se, ao andarmos duas marcas para a esquerda, subtraímos 8 unidades, uma marca corresponderá a menos 4 unidades. Então, podemos dizer que isto é menos 4, portanto, daria menos 6. Subtraímos 4 outra vez e dá menos 10. Esta marca seria a de menos 14, menos 18, menos 22 e menos 26. Agora, vamos resolver este. Neste caso, não nos podemos esquecer de que o ponto azul está à direita. Se começarmos no menos 11, temos de saltar duas marcas para chegar a menos 5. Quanto temos de adicionar a menos 11 para chegar a menos 5? Temos de adicionar 6. Se duas marcas correspondem a 6 unidades, cada marca corresponderá a 3. Esta é mais 3 e esta também é mais 3. Assim, por cada marca adicionamos 3. Menos 5 mais 3, mais 3 é menos 2, mais 3 dá mais 1, menos 2 mais 3 é mais 1, mais 3 dá 4. Aqui a resposta era menos 26. Aqui a resposta é 4. Agora, vamos resolver este. Estamos em menos 7, aqui temos o menos 7 e aqui temos o 1. E temos de descobrir a que corresponde esta marca. Se avançarmos duas marcas para a direita, de menos 7 até 1, quanto temos de adicionar? Para chegar de menos 7 a 1, temos de adicionar 8 unidades. Temos de adicionar 8 unidades. Então, se saltarmos mais duas marcas até um número desconhecido, temos de adicionar mais 8 unidades. 1 mais 8 é 9. Podíamos ter resolvido isto ainda de outra forma. Se, ao saltar duas marcas, adicionamos 8 unidades, por cada marca temos de adicionar 4 unidades. Então, esta marca corresponde a menos 3. Se adicionarmos 4, dá 1. Se adicionarmos mais 4, dá 5. E se adicionarmos mais 4, dá 9. E assim? 4. E aí E aí E aí O que é isso?